Então, essa moto veio para cá e tem uma história bastante interessante. Há uma Bonneville, uma moto de origem inglesa, e o cliente na cabeça dele estava meio confuso ainda com relação ao que ele ia fazer. Ao princípio ele me mostrou algumas referências de Brett Style, uma Scrambler. Pelo que a gente foi conversando, eu fui entendendo, e na minha cabeça automaticamente veio uma café. Ao invés de fazer uma subdivisão ou de fazer algum outro estilo, eu propus para ele ter uma visão um pouquinho mais moderna de uma coisa que era bastante original. Ele queria uma coisa que tivesse ao mesmo tempo história, que fosse clássica, mas que ao mesmo tempo fosse contemporânea, que pudesse estar nos dias de hoje de uma maneira interessante. A história da café eu acho que se mescla com isso, né? Final da década de 50, início da década de 60, movimento rocker. E não rocker pelo estilo de música, embora a música fosse extremamente importante nessa época, mas pela questão dos cilindros, o ronco do motor. Criou-se várias lendas que postavam corridas de café em café, enquanto a música tocava você tinha que estar dando aquela volta, mas na realidade era um ponto de contracultura. Enfim, as motos eram a rebeldia do momento naquele instante e tinha que ser diferente. E eles acharam nas Café Racers esse ícone que persiste até hoje. Então, uma coisa interessante, partindo do princípio das cafés, né? De deixá-la o mais leve possível, o mais limpa possível de coisas. A Triumph tem uma linha muito interessante e tem uma coisa desinteressante. Essa linha que ela tem de escapamento reto, aqui nesse caso ela está com o escapamento para cima, mas ela tem um desenho muito bacana, que a partir do momento que você começa a trabalhar a parte de caixa de filtro de ar, e você trabalha com as cornetas diretas, ela vai fazer uma linha reta muito bacana. Que é essa ideia que eu queria preservar. E em cima disso eu queria fazer a mesma coisa no chassi. Então eu queria ter dois contrapontos de linhas paralelas. Uma marcando todo o conjunto de motor e a outra marcando a linha do chassi. Eu queria tirar essa parte mais vintage dela e deixá-la mais moderna. Eu queria tirar o bichoque e colocar um monoshoque, talvez até um soft tail. De esconder, de repente, o amortecedor por baixo, reduzir escapamento. Frente, eu queria botar uma frente invertida, de repente com disco duplo. Pegar um par de bengalas, talvez de uma moto japonesa, ainda não tenho especificamente na minha cabeça. Acertar a linha do chassi e deixar ela muito minimalista. Você olhando a moto, você vai ver duas linhas paralelas e a moto vai ficar bem limpa. Essa é a ideia geral. Ao invés do amortecedor abaixar, ele puxar. Não deixa a moto livre. Então quando o cara olhar a moto, o escapamento fazendo a mesma linha paralela, ele tem que redondir. A gente já andou bastante com a moto, né? A gente já colocou a suspensão. É uma suspensão de 750 S-Head, freio duplo. A gente aumentou um pouquinho o disco para poder ter um pouquinho mais de frenagem. Quanto maior o disco, maior a frenagem. As rodas dianteiras foram utilizadas, as rodas palitadas. É uma roda de Harley Davidson, né? De Sportster. E agora a parte bem interessante, que não é só estética, mas enfim, eu acho que é toda a alma dessa moto. E para o desenho fazer esse significado, foi feito um reforço de chassi bastante forte. O chassi da Triumph, ele vem com duas hastes aqui e vem com um amortecedor nessa lateral. Nós cortamos ele aqui, fizemos todo um reforço para que essa estrutura aqui segure banco, rabeta e segure todo o peso. Foi feito um reforço nessa área aqui para evitar que a moto tenha uma torção. E a parte de baixo, nós vamos fazer um trabalho diferente de balança para também que esse conjunto trabalhe igual. Então, toda a força da moto e toda na aceleração, no torque ou na frenagem, ele vai incidir sobre o mesmo ponto, que é o ponto da balança, que todas as motos têm essa ergonomia para poder funcionar bem. Agora, uma coisa muito interessante dessa motocicleta é a questão da limpeza. E de você não ver nada, a gente vai trabalhar com a balança praticamente suspensa. A balança foi feito todo um trabalho interno e foi reforçada, foram colocadas chapas laterais na balança. E ela vai trabalhar internamente. A gente passou um eixo de fora a fora, internamente, que é para dividir o peso dela. Que antes era feito em duas etapas aqui e era preso no chassi, ele vai ser feito numa única etapa que vai ser aqui dentro. Então, essa parte é original e a parte de baixo foi toda refeita. E o amortecedor vai vir por baixo. Então, ao invés de ela subir, ela vai conter a descida. É diferente o acionamento dela. E vai ser preso por essa situação que a gente fez aqui. Vai um eixo interno. E vai entrar de um lado para o outro. E ele trava o amortecedor. A hora que o amortecedor entra nessa parte aqui. Esse aqui é um amortecedor de Harley Davidson, de soft tail. E a gente fez um trabalho para ele trabalhar ao contrário. Então, ele vai ser preso dessa maneira. O eixo vai passar por ele. Ainda ele não está ajustado, mas vai ter que ser ajustado. E essa peça vai entrar, vai trabalhar dentro. O amortecedor você não vai ver. Ele vai trabalhar por debaixo e embutido. Então, quando você olhar a moto de lado, você vai ter exatamente aquela sensação do desenho que a gente conversou. Você tem uma linha solta traseira e uma linha solta fazendo a mesma angulação e paralelas de motor. Então, quando você olhar a moto, você vai ter que ser ajustado. E aí E aí E aí E aí